Uma história de Cinderela. Antes de ganhar o maior concurso de beleza do país, a nova Miss Brasil chegou a trabalhar como empregada doméstica. No primeiro dia como Miss Brasil, Natália teve pouco tempo para dormir e uma maratona de compromissos, entrevistas para rádios e televisão. Mas até conquistar o título de mulher mais bonita do país, a gaúcha nascida em Roca Salles, interior do Rio Grande do Sul, teve uma infância simples. Eu trabalhei de barco, fazia pão caseiro, ia na roça com o pai. A filha de agricultores deixou o campo e foi tentar a sorte na cidade de Encantado. Por lá, Natália encarou as experiências mais difíceis. Meu primeiro emprego foi de empregada doméstica, depois eu passei dois anos trabalhando no hospital da cidade como recepcionista e comecei a trabalhar na área da beleza como cosmetóloga. A cidade onde ela foi descoberta como modelo parou para assistir a performance da gaúcha e vibrou com a vitória. Depois de contar um pouquinho da vida e da carreira da Miss Natália, nós resolvemos trazê-la num lugar bem típico de São Paulo, um mercadão. A Miss simplesmente parou o mercado municipal de São Paulo. Olhares curiosos, muitas fotos e até convites. Se você pudesse, que prêmio você ia dar para ela? Ah, uma viagem comigo. Elogios não faltaram. É linda demais. Inclusive das mulheres que geralmente procuram um defeitinho. Ela é muito bonita e merece a ganhar. Natália aceitou até provar um dos lanches mais tradicionais de São Paulo. É muita mortadela, não vou conseguir morder. Vai ser visto o universo. Karen Bravo, de São Paulo para o Jornal da Band. Em 80 de altura, ela foi eleita Miss Goiás em fevereiro, derrotando 14 candidatas. Formada em administração de empresas, ela é responsável pela direção de uma escola infantil em Goiânia. Com o título, Cintia Oliveira deve participar no fim do ano do concurso Miss Continente Americano. A felicidade por participar do principal concurso de beleza do país, e se sair tão bem, estava estampado no rosto. É uma grande conquista com certeza. Eu fui para ganhar o primeiro lugar. Não deu, eu estou feliz com o terceiro.